Nós já separamos as melhores pra você, meu amigo. Calma, mano. Só que eu mando as roupas pra você? Tem tudo. Escolha. Tem cueca aí, mano? Ah, aqui tem, é tudo, pô. Pega isso aí. Você é louco, mano? Isso não é cueca. É cueca boxe. Tô à frente do meu peco, brother. Eu não vou comprar nada enquanto não achar o passaporte da Sãozinha. Compre isso aqui pra nós, eu compro outra passagem pra essa mulher. Que besteira. Hermanos, hermanos. Eu vou mandar real pra vocês, tá? Diga. Eu não tenho dinheiro. Essa roupa aqui que me deu inteira foi a Sãozinha. Ah, ele só veste o que a mulher manda. Ah, aquele bichinho apedientezinho. Barriga branca. Se a gente achar esse passaporte, a gente varrer esse condomínio todo dia atrás, esse passaporte que tá querendo desde a hora que começou esse episódio, que tá atrás, a gente consegue achar ele. Mas tu vai ter que comprar o brechó todinho. Quanto será que dá isso tudo aí, hein? Quanto é? 999,98 centavos. Por que tu não arredondou pra mil? Eu vou explorar o rapaz, o rapaz da nossa família. Vamos devagarzinho, vamos pegar leve com o rapaz. Vamos fazer o seguinte, bora procurar o passaporte. Bora procurar. A gente vai achar. Relaxa. Se a gente achar, você compra. Tá bom. 999,98. Pai da gente já tinha visto lá em cima. Alô? Não, não. Não, eu vou achar. Sãozinha, será que você teria aí 999,98 reais e 98 centavos pra me emprestar? Pode entrar! A rodeia! Dona Santinha, a senhora viu os meninos? Oxente, desde que nasceram. É, meu irmão, não tem importância. Agora tá tudo funcionando. O menino? Não, os elevadores. Mas deixa pequena que eu sei, minha filha. Catuaba levanta até defunto. Pode matar, ó. É a melhor coisa do mundo. É catuaba. Vou dar e já pagar. Ele vai pagar. Ele vai pagar. Ele vai pagar. Ele vai pagar. Ei, vocês dois. Deixa eles não me empurram não. Não me empurram não. Vem aí, rapaz. Ei, duas coisas feias. Vem cá. O que foi? É o que, velho? Deixa eu dizer. É o que? Eu arrumei a primeira cliente pra gente. Arrumou? É, a mulher lá do 404. Coivada. Ela tava pronta pra viajar. Rebatei ela do carro e disse, vamos ali comprar umas coisinhas pra gente. Ela vai comprar o nosso disco. Vamos arrumar as roupas. Ela tá subindo aí. Ela tá subindo aí. Vem, vem. Que coincidência. Trocou a campainha. Ela já chegou? Caralho. Ei, ei, ei. Ei, se arruma, se arruma, se arruma. Vai, arruma, arruma, arruma. Se arruma? Vai, vai, vai. Arruma. Vai. Fica bonito, bonito. Bonito. Só se arruma mesmo. Oi. Olha aqui. Porra. Aí está ela, hein? Arrê. Olha a mangueira aí, gente. Licença, gente. Ele é paciente. Marginos, essa daqui é a socorro do 404, nossa primeira cliente. Seja bem-vinda. Mas essas são as roupas das celebridades? Cebelidade? Cebelidade? Cebelidade. Quem é? Cebelidade. Celebridade. Só temos dela. Ah, sim. Venha dar uma ajuda, dona Help. É nóis aqui. Mas você prefere o quê? Nacional ou internacional? Não, internacional. Temos aqui, temos aqui. Posso dar uma olhadinha? Pode. Promoção para a senhora. É promoção. É Black Friday. Uau, 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 uau. O gerente endoidou. É promoção. Meu Deus. O preço caiu. Não subiu. Caiu. Metade da metade da metade do preço. Um sapato em que você vai colocar no pé do seu marido. E ele vai curtir um sapato que foi do artista internacional. O rei do pop. Lembra do Marco? Marco? Marco Gesso. Ele usou este sapato. Lembro-me muito que quando o Marco Gesso usou isso, foi o dia que ele inventou aquele passinho do Curupira para trás. Curupira é um animal mau. E ele fez o passinho do mau. Mau? Mau, uau, 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 uau. Eu acho que não. Faço o mau, uau, 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 uau. Cara, demonstração. Isso aqui é perfeito porque ele já vem com a tecnologia dentro, que é você botando e vira o Michael Jackson. Você bota, faz. Au, entendeu? Tem um prego que espia. Tem um prego, ó. Ó, o prego, ó. Um prego. Eita. Tem sempre isso, ó. Tecnologia? Você botou, ele caminhou, ele já faz, ó. Mau, uau, 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 uau. Mau, uau, 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 uau. É pegar no aná. O gerente enlouqueceu. É Black Friday. Muito estranho, né? Porque eu podia jurar pra vocês que eu já vi esse sapato. É, no cinema, né? Só pode ser que o Michael Jackson era muito humilde. Ele usava as coisas das pessoas também, né? Tá, tá, tá. Tudo bem. Me mostra umas coisas. Nacional. Coisa nacional. Aqui só se for agora. Pô. Aqui, ó. Você tá no lugar. É a camisa diretamente de Pabllo Vittar. É da Pabllo. Foi da Pabllo. Isso aqui era pronto pra ela mexer, já ter aquele movimento. Uh, uh, uh. É um monte de chão. Aí, ó. Viu? Da Pabllo Vittar. É pegar ou largar. E aí, vai ser débito ou crédito? É, peraí. Não, é, gente. Essa camisa. Ah. Esse cheiro. Isso é? Essas roupas são do meu marido. Rapaz, será que a mulher com o seu marido pela catinha? Foi, eu acho que era. Deixaram a porteira aberta, o touro entrou. De novo. Bem, quer, vocês estão vendendo as roupas que meu marido deu pro seu Braga pra fazer caridade? É isso mesmo? Não, não. Ele tá sabendo disso não. Rui, não se porra. Ah. E vocês, seus 90, vocês surrupiaram minha roupa por quê? O quê, o quê, o quê? Roupa, suas roupas não, né? Ô, seu Braga, meu marido deu pro senhor, pro senhor doar pros pobres. E ele doou. Na verdade, eu levei essas roupas pra Itaquera, porque lá tem gente muito mais necessitada. Eu ia distribuir lá. Ô, painho, eu posso explicar. É porque, como eu vi as roupas lá, né, eu pensei que tinha sido doada pro senhor. Mas foi um engano só. Vamos vender. Vendeu? Pegar o dinheiro e dar pra caridade. Isso. Vamos dar pra caridade. Cai preso? Ok, assim, tudo bem. Dá no mesmo. Sim. Então, tudo resolvido. Só acho que não faz muito sentido eu comprar as roupas do meu marido. Eu concordo. Vocês não têm algo assim mais feminino? Black Friday número 2. O Jarentinho Doidô. O Jarentinho Doidô. Olha só o que nós temos pra você, querida. Olha que coisa linda. Este, como é o nome disso? Isso aí é um negócio de louça. Sobretudo. Sobretudo. Sobretudo pra você, que merece tudo. Me dê um aperto de mão. Cabe no seu braço perfeitamente. Olha aí. Quanto foi feito pra você. Olha só que lindo. Pois eu vou levar. Olha aí. Ai, eu ganho. Cobertemos. Eu acho que 100 paga. Aqui, ó. Ela usou. Ela usou. Mas vale. Muito melhor. Jennifer, obrigada, meu anjo. Olha, essa sua atitude é admirável. Uma generosidade dessa é só mesmo de quem tem... O rabo preso. Não. Não, 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 amiga. Bombagem. É a xolinha. A xolinha quase fica com o rabo preso no elevador, sãozinha. Que sãozinha, dona Santinha. Sou eu. Eu sou a socorro do 404. Mas desculpa mesmo, viu? É que a sãozinha tinha um casaco igualzinho a esse. É. Aí eu pensei de relance que fosse ela. Sem problema. Bom, gente, obrigada. Obrigada, pessoal. Eu realmente preciso ir. Meu carro tá lá embaixo. Eu vou passar uma temporada linda em Ohio. Ohio? Faz cuidado com os trovões. Boa. Vou tomar cuidado. Beijo. Obraguinhas. Um beijo. Um beijo. Tchau. 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 Menino, que furtão se é esse aqui nessa sala? Tá parecendo a feira da Parangaba. Nananina, não. Nós ganhamos 100 real, negona. 100 real no nosso brechó. 100. E vai ficar sem o 100, porque eu vou abater da dívida que vocês estão me defendendo. É o quê, Nani? E o senhor vá me desculpando que eu vou usar para consertar a privada. Afinal, nossa casa é nosso negócio, né, painho? Ah, riega. Todo castigo pra cor, né, porra?